Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aproveitamos para mandar um abraço aos amigos ouvintes, em especial aos de Duque de Caxias, agradecendo a audiência e as ligações elogiosas recebidas durante a apresentação. dos nossos programas anteriores. Olá, queridas e queridos ouvintes, o nosso programa de hoje tem como tema o significado do perdão. E nossas referências para esse estudo são o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe, nos itens 1, 2 e 3, que são passagens do Evangelho de Mateus, respectivamente, e o item 4, que são os comentários de Allan Kardec. Vamos iniciar fazendo a leitura dos textos bíblicos citados por Mateus. 1º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, está no capítulo 5, versículo 7. 2º, Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Capítulo 6, versículos 14 e 15. 3º, Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. 4º, Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. 5º, Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? 6º, Até sete vezes? 7º, Respondeu-lhe Jesus, Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Além dessas três passagens de Mateus, nosso capítulo em estudo tem, como dissemos anteriormente, os brilhantes comentários do codificador da doutrina espírita, mas que serão lidos mais à frente com as respectivas contribuições feitas por nós. Vamos agora analisar de forma mais detalhada as passagens de Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Será, amigo ouvinte, que Deus, em sua infinita misericórdia, amor e bondade, deixaria de nos perdoar em alguma circunstância? O que quis Jesus dizer com essa afirmação? Para responder a esses questionamentos, vamos nos socorrer de O Livro dos Espíritos nas seguintes questões da parte terceira das leis morais, que se encontram no capítulo 1 da lei divina ou natural. Como disse o Ricardo, o Livro dos Espíritos no capítulo citado, vamos trazer ao nosso entendimento algumas questões formuladas por Allan Kardec e respondidas pelos Espíritos superiores que muito contribuirão para melhorar o nosso entendimento. Por exemplo, na questão 614, pergunta o Codificador aos Espíritos superiores, que se deve entender por lei natural? E responderam eles a Allan Kardec, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Já na questão 615, retorna o Codificador a perguntar, é eterna a lei de Deus? E aí os Espíritos responderam, é eterna e imutável como o próprio Deus. Seguindo ainda, querido ouvinte, por essa linha, temos na pergunta 616, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E a resposta dos Espíritos, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus, desde toda a eternidade. E mais à frente, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? A resposta, na consciência. Comentamos que, pelo que observamos nos ensinamentos dos Espíritos superiores, o julgamento divino está em nossa própria consciência, já é automático, não dependendo de uma decisão do Pai Celestial no futuro, como se houvesse um juízo final. Seguindo em nossa análise, queridos ouvintes, vamos agora nos reportar a terceira passagem de Mateus, onde assim está escrito, se contra vós ficou vosso irmão, ide, fazê-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. E nas instruções dos Espíritos, contida nesse mesmo capítulo, temos a mensagem de Simeão, cujo título é Perdão das Ofensas, onde o Espírito Amigo assim nos instrui. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percurtir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, quem ensinou a seus discípulos, e ao mesmo pensamento se vos deparará sempre. Perdoarás, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e, como Pedro, aplicaia a vós mesmos. Ricardo, a passagem que você acaba de ler nos remete naturalmente à oração dominical ensinada por Jesus. E Allan Kardec, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos preciosos agradecimentos, se não vejamos, ensinou Jesus para todos nós, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. E esclarece Allan Kardec, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que, cedo ou tarde, teremos de saudar. Rogamos-te que Nolas perdoe-se pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. E continua Kardec, Isso mesmo. Continuemos com os esclarecimentos de Kardec. Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. faze que a morte não nos surpreenda, guardando-nos no coração desejo de vingança. Se te aprover tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algoses. Devemos, então, recebê-los sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna. Visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos ter ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta, para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Estamos apresentando Evangelho e Vida Apesar dos ouvintes, voltamos após esse breve intervalo a apresentar o programa Evangelho e Vida, que hoje tem como tema o significado do perdão. E lembrando que no quadro anterior, o Ricardo estava continuando a fazer a leitura das explicações que Kardec dá sobre a oração dominical e que primor de texto que o codificador nos oferece. Maravilhoso. Retornando ao item 4 do capítulo em estudo, comenta Kardec A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que para cima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria, suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Aí daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, seloá por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoa o seu irmão, não setenta vezes, mas setenta vezes, sete vezes. E Paulo, nas instruções dos Espíritos, nos dá esse primor de orientação. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar às ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se ousardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que você lhe há levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e dissimulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não houve ideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. É, querido ouvinte, como é rica essa doutrina, não é mesmo? Temos ainda, para abrilhantar os nossos estudos e parábolas contadas por Jesus sob o título, a parábola dos credores e dos devedores. Diz-se Jesus, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Mas, como não tinha meios Deus pagar, mandou-se ao Senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo, Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocaram de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia sem dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo, Tenho um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse, Mal servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes, do fundo do coração, as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. E retornando aos comentários de Allan Kardec, no item 4, ouçamos o que o codificador nos diz. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar, uma grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, veja como sou generoso, nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. É, Serafim. E nesses casos, querido ouvinte, devemos prestar bastante atenção às advertências do Cristo, como a contida na passagem seguinte. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houver despago o último ceitio. Como vemos, estaremos presos às encarnações expiatórias, enquanto houver pendências nossas para com o nosso semelhante. É, querido ouvinte, estamos agora caminhando para o final do nosso programa e, para encerrarmos, te ofertamos um belíssimo poema de Casimiro Cunha, contida no livro Pássaros Humanos na Pena do Saudoso Chico Xavier. O título do poema é Perdão. Seu mundo agrava os problemas da prova que te retém, vencendo sombras e entraves, perdoa fazendo o bem. Caminhas de peito enxagas, sem mão amiga de alguém, todavia, embora angústia, perdoa fazendo o bem. Pelo auxílio que estendeste, recebas a dor, porém, sublimando a própria vida, perdoa fazendo o bem. Suplicas de toda parte o apoio que nunca vem. No entanto, não desesperes, perdoa fazendo o bem. Recolhes por onde vais, derrotas, mágoas, desdém. Mas, se espera por vitórias, perdoa fazendo o bem. Oferta o melhor que possas, sem mesmo saber a quem. Se a maldade surge em torno, perdoa fazendo o bem. Ponderando ou comentando, foge ao fé o que o mal contém. E, ainda que o mal te fira, perdoa fazendo o bem. Padeces ingratidões no sonho que te sustém? Contudo, segue adiante. Perdoa fazendo o bem. Nos teus brados, por socorro, toda resposta é ninguém. Mesmo assim, onde estiveres, perdoa fazendo o bem. Desafio ao coração, é luta que não convém. No exemplo da fonte humilde, perdoa fazendo o bem. Ante a divina ascensão, hoje e agora, aqui e além, quem segue com Jesus Cristo, perdoa fazendo o bem. Espero, queridos e companheiros, ouvintes, que tenham gostado do poema. E, ao encerrar o programa, queremos desejar a você que nos ouve muita paz, muita harmonia. Lembrando que os nossos programas são reprisados domingo às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.